Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia, dessa vez a aula sobre Introdução à Ética ou Filosofia Moral. Meu nome é Vitor Lima, sou professor de hoje e de sempre. Deixa eu te apresentar aqui o nosso itinerário. Eu quero que hoje nós discutamos sobre alguns conceitos centrais. Eu vou dividir a aula só em duas etapas, porém as duas etapas vão ser subdivididas. Primeiros conceitos e ética ou filosofia moral. Nos primeiros conceitos eu quero falar sobre senso moral, juízo de fato, juízo de valor, violência, consciência moral, liberdade, autonomia e responsabilidade. Esses conceitos se encadeiam, tá? Eles estão aqui só enumerados por uma questão de organização. E no final da aula eu vou falar para você qual é a diferença entre ética e moral na etimologia, no uso comum e propriamente como elas são abordadas em filosofia, ok? Bom, esse curso gratuito para você só é possível porque nós temos um clube INEF que é financiado pelos nossos apoiadores. Você pode se tornar um apoiador também porque lá, além de dizer para nós que você gosta do nosso trabalho, que você apoia o nosso trabalho, você tem acesso a todos os vídeos em uma plataforma exclusiva. Você tem acesso ao material escrito destas aulas e esses slides inclusos. Você tem acesso ao Clube do Livro, com acesso aos encontros passados do Clube do Livro. Você tem acesso a grupos exclusivos do Telegram para tirar dúvidas diretamente comigo. E desconto nos nossos cursos pagos. Atualmente nós estamos lendo o livro A Sabedoria dos Mitos Gregos, do Luc Ferri, que é um livro que sistematiza as principais lições da mitologia grega essencial para quem quer entender filosofia grega posteriormente e ocidental e também para quem quer entender as referências básicas em literatura clássica. Então, se você apoia o nosso trabalho e se você, de algum modo, quer fazer parte disso, considere ser nosso apoiador. O link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom, basta que você pague R$29,00 mensais e na anualidade também há uma economia de 51%, certo? Primeiros conceitos. Primeiros conceitos, eu quero começar com o sentido de senso moral. Mas antes assim, o seguinte, eu quero que você escute essa história, eu quero que você fique com essa história na cabeça durante toda a aula. Toda a aula. Vai lá. Imagina que você casou com alguém. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, tanto faz. Imagina. Você casou com essa pessoa com a intenção justa, legítima, de com ela manter um relacionamento usual. Que tem troca de carinho, que tem troca de confiança, que tem sexo, tudo isso. Só que, um belo dia, essa pessoa sofre um acidente. E esse acidente faz com que essa pessoa fique paralítica e muda. Ela não pode nem se expressar verbalmente, ela não sente mais o seu corpo. Mas ela ainda está viva e ainda está consciente. Ela não pode mais te fazer carinho, ela não pode mais conversar com você e ela não pode mais fazer sexo com você. Diante desse cenário, o que você faria? Você permaneceria com a pessoa ou você se separaria da pessoa? Fica com essa história na cabeça, assiste às aulas, aprende os conceitos que, no final da aula, eu quero voltar a esse caso e te fazer uma pergunta final. Ok? Então, vamos lá. O que é um senso moral? Senso moral, por exemplo, quando você sente remorso, culpa, vergonha diante de uma situação, quando você se sente indignado, quando você se sente encolherizado, quando você se sente furioso, furiosa, sabe aquelas situações que você se depara com elas e você não sabe explicar porquê, é impulsivo, é programado, é automático, você se sente assim. Tem uma noção de certo e errado ali que você não sabe palpabilizar, colocar no papel, colocar no discurso, mas ela está ali presente. Isso é o que eu estou chamando de senso moral. Geralmente, eles vêm pelos afetos. O que são afetos? Afetos são emoções e sentimentos. São pensamentos e ações irrefletidos. Eu estou chamando aqui de emoção aquilo que é programado, eu estou chamando de sentimento, uma elaboração daquilo que é programado e eu estou chamando de pensamentos e ações irrefletidos aquilo que advém de emoções e sentimentos. Geralmente, esses pensamentos, ações, emoções, sentimentos, eles não são deliberados, refletidos, discursivos, passo a passo. Não, não são. Eles só vêm. De algum modo, isso caracteriza nós que somos seres humanos. Concorda? Todos nós temos, em algum sentido, um senso moral, ou seja, uma noção primitiva do que é certo e errado, do que é justo e injusto. Nós não sabemos explicar muito bem por quê. Eu sei que hipóteses vêm na sua cabeça agora. Cultura tem valores que são inscritos na natureza humana. Suspende isso agora. Só quero constatar que isso existe. Isso não existe no Ocidente somente. Isso não existe no Oriente somente. Isso não existe em culturas delimitadas. Isso existe em humanos. Senso moral, noção primitiva do que é certo e errado, que se manifesta por meio de remorso, vergonha, culpa, cólera. Existe. Ok? Esse é o primeiro conceito que a gente tem que trabalhar para que a gente trabalhe o que é filosofia moral ou ética. O segundo é juízo de fato e o terceiro é juízo de valor. O que é um juízo? Juízo é um enunciado que conecta uma coisa com a outra. Essa caneca é preta. Este indivíduo é um ser humano. Você entendeu o que eu quero falar. Juízo é um enunciado que conecta uma coisa com a outra. O que é um juízo de fato? O que é um juízo de valor? Vem comigo aqui para eu te mostrar. Exemplo. Minha sogra foi furtada. Exemplo 2. O que aconteceu com minha sogra foi uma barbaridade. Minha sogra foi furtada. O que aconteceu com minha sogra foi uma barbaridade. No primeiro, eu atesto um tipo de juízo. No segundo, eu atesto outro tipo de juízo. No primeiro, eu atesto algo que aconteceu na realidade. Eu constato. No segundo, eu avalio o que aconteceu na realidade. Que minha sogra foi roubada é uma constatação. Que isso é uma barbaridade, é uma avaliação. Que leva em conta outro tipo de conceito, outro tipo de elemento. Juízo de fato é uma constatação. É o que e como são as coisas. É o ser das coisas. Juízo de valor é uma avaliação. É um como devem ser as coisas. É um dever ser das coisas. Juízo de fato, a gente poderia colocar aqui ciência, metafísica, epistemologia. Juízo de valor, a gente poderia colocar aqui estética, ética. Entende? Esses dois conceitos são fundamentais para que a gente trabalhe. Porque a base da ética, da filosofia moral, é o juízo de valor. Que são os juízos normativos. O que são isso? O que é isso? É aquele que enuncia regra, é aquele que enuncia princípios de como a realidade deve ser e comportar. Nota que é diferente do juízo de fato? Juízo de fato não enuncia regra ou princípio. Ele enuncia o que e como é a realidade. No juízo de valor, não. É um juízo que enuncia regra e princípio de como deve ser a realidade. Portanto, está atrás dos parâmetros para que o que deve e o que não deve ser feito. O que é belo e o que é feio. O que é certo e o que é errado no sentido moral. No sentido moral. Porque tem o sentido jurídico, tem o sentido da etiqueta. Mas no sentido moral, qual é a especificidade da moralidade? Entende? Juízo de valor. Juízo de valor. Se baseia em uma palavra chamada valor. Valor talvez seja a base de toda a reflexão ética, de toda a reflexão moral que vem depois. E eu quero te dar um conceito primitivo. Um conceito basilar aqui de valor. Valor é a importância atribuída a algo. E esse algo pode ser material ou imaterial. Valor é a importância atribuída a algo. Importância atribuída a algo. Se isso tem valor, isso tem uma importância. Se eu tenho valor para você, eu tenho uma importância para você. E por aí vai. Eu quero que você perceba que na noção de valor, existe uma noção de hierarquia. Se as coisas valem, elas valem mais ou menos. Se todas tiverem o mesmo valor, isso equivale a que nenhuma tenha valor. Valor é atribuir senso de hierarquia. Mais e menos. Mais e menos. Então, valor é a importância que se atribui a algo. Material ou imaterial. Material ou imaterial. Valor permite com que nós pensemos o que é bem. Bem é aquilo. Material ou imaterial. A que se atribui valor fundamental. Então, bem é aquilo a que se atribui valor fundamental. Importância. Então, um bem pode ser tanto material. Uma caneca é um bem. Bem, como pode ser a noção de tolerância. A noção de justiça. Bem, aquilo a que se atribui valor fundamental. São os bens. Se a discussão... A discussão se existe um bem supremo ou se não existe, é outra discussão. Mas eu quero que você fique com essas ideias na cabeça. Bem, é aquilo a que se atribui um valor fundamental. O que é valor? Importância atribuída a alguma coisa. Essas noções, você concorda comigo, dão origem aos seus opostos. Ou seja, dão origem àquilo que as contraria. O valor dá origem a bem e bem dá origem àquilo que é mal, vício, crime. Entende? E eu quero inserir esses termos porque agora a gente está na etapa da aula em que você está se familiarizando com o vocabulário. Você está enxergando os móveis da casa. Vem comigo. Mal, nesse sentido e raciocínio em que eu estou te inserindo, é um dano. É um prejuízo a um bem. É um dano. É um prejuízo a um bem. Tudo aquilo que for danoso, prejudicial, é mal. Certo? Nota que eu estou dizendo só o aspecto formal do conceito. Então, eu não estou dizendo o que é conteudisticamente o mal. É só aquilo que danifica e prejudica o que nós já consideramos bem. Isso é um conceito formal. O que é um vício? Um vício é uma conduta. É uma conduta danosa. É uma conduta prejudicial. Ou seja, é uma conduta que vai contra um bem. Isso é um vício. Isso é um vício. Conceito formal de vício. O que é um crime? Um crime é uma transgressão a uma regra ou princípio fundamental. É uma transgressão a uma regra ou princípio fundamental. Isso é um crime. Eu não estou indo para o conceito jurídico ainda. Crime, na nossa sociedade contemporânea atual, na República Federativa Brasileira, é aquilo que está no Código Penal. Tá, mas eu não quero nesse sentido. Quero num sentido mais primitivo, mais originário. Crime é uma transgressão a uma regra ou um princípio fundamental. O que é responsabilidade? Bom, responsabilidade é a possibilidade de responder por um mal, um vício ou um crime praticado. O que é culpa? A culpa é aquele sentimento de desconforto subjetivo que você tem por ter transgredido um valor seu, um valor subjetivo. Esse valor seu, ele pode ser ao mesmo tempo um valor social, um valor jurídico. Pode, mas não necessariamente. Às vezes você sente culpa com base num valor que é só seu. Vergonha. Vergonha é um sentimento de desconforto também subjetivo, mas ele é derivado de uma transgressão de um valor social e não mais só subjetivo. Então, às vezes eu tenho vergonha de algo que é socialmente aceito, que eu fiz e transgredi, mas que para mim não é um valor de fato. Tipo, andar de roupa. Certo? Não um valor para mim subjetivo andar de roupa. Eu poderia andar pelado. Só que se eu andasse pelado na rua, eu sentiria vergonha, que é um sentimento subjetivo de desconforto. Mas por quê? Porque eu transgredi um valor fundamental subjetivo? Meu, não. Porque eu transgredi um valor fundamental socialmente aceito. Eu sei que as pessoas vão melhorar e, portanto, isso me causa de desconforto subjetivo. Então, culpa é um desconforto subjetivo por um valor subjetivo, quebrado, e vergonha é um desconforto subjetivo por um valor social, quebrado. E, por fim, tem a punição, que é a ação de castigar alguém que é responsável por um mal, um vício, um crime. Nota que todos esses conceitos aqui, eles passam entre o que nós chamamos hoje de moral, ética e, inclusive, direito, inclusive sistema prisional, inclusive sistema educacional. porque sistema educacional, sistema prisional, as discussões jurídicas, as discussões em ética e moral, todas usam essas noções fundamentais de mal, bem, vício, crime, responsabilidade, culpa, vergonha, punição. Você nota a importância conceitual de você se envolver com os assuntos da ética, da filosofia moral? Bom, agora é só o início, né? Isso tudo nos leva à noção de violência, que é muito cara ao nosso tempo. Porque o nosso tempo se constitui, em grande medida, por um combate às violências constitutivas da civilização nos últimos séculos e milênios. Principalmente no último século, século das duas grandes guerras. Combater a violência, para nós, é primordial. Portanto, um conceito de violência cabe aqui. Violência, nota, o meu intuito aqui no início da aula é só transmitir para vocês conceitos os mais basilares e menos complexos. Então, violência aqui, para os meus propósitos, é uma violação. E violação é um rompimento. É um rompimento da integridade física e psicológica de um sujeito. Isso é violência. Pode ser uma falta, pode ser um crime, pode ser um vício. Quando a gente conceitualiza o que é falta, crime, vício, automaticamente a gente também vai formando a ideia do que é violento na nossa sociedade. É claro que a violência varia de tempos em tempos. Na antiguidade, o que era violência certamente não é o mesmo que é hoje, nem na medievalidade, nem na modernidade, e possivelmente isso vai mudar daqui a algum tempo. Porém, a noção que nós temos hoje é que violência é um rompimento da integridade física e psicológica de um sujeito. Só que você nota que a noção de violência chama a outra, que é a noção de sujeito. A noção de sujeito é basilar. E a noção de sujeito é uma das mais basilares da filosofia. Você que me acompanha sabe disso. Essa noção remonta a investigações e estudos do Agostinho, ou Santo Agostinho, para quem a interioridade era um aspecto basilar da condição humana, da essência humana. Só que ela só vai ser desenvolvida plenamente na modernidade. A começar com o Descartes, com a filosofia do cogito ergosum, do penso logo existo. Vai ser desenvolvida plenamente mesmo a partir do Kant. Que vai postular o modo como nós entendemos sujeito hoje. E vai ser profundamente confrontada na modernidade e pós-modernidade. A pós-modernidade é exatamente essa época que se caracteriza por romper, criticar essa noção de sujeito. Mas qual é essa noção de sujeito? Trocando em miúdos. Um sujeito é uma instância intelectual e moral ao mesmo tempo. Tem essas duas dimensões. E ela é consciente, ela é comandante e ela é responsável. Como assim? Vamos para os traços intelectuais. Um sujeito é aquele que tem consciência da realidade objetiva do mundo e intersubjetiva, ou seja, das suas relações. É aquele também que tem consciência da realidade subjetiva, ou seja, dos seus próprios pensamentos, afetos e instintos. Você nota, portanto, que não é todo mundo que é sujeito. Uma criança de 3 anos é sujeito? Não. Um animal é sujeito? Não. Nota? Sujeito é aquele que tem consciência de quê? Do mundo e das relações que tem e dos seus próprios pensamentos, afetos e instintos. Isso é o traço intelectual do sujeito, que se centraliza no conceito de consciência. Tem o traço moral, que é ter comando sobre as próprias ações. Ter comando sobre as próprias ações. Então, veja, alguém que não tem comando sobre as próprias ações não é plenamente sujeito. Além disso, o sujeito é aquele que tem possibilidade de responder pelas consequências das próprias ações. Responder. Ou seja, sujeito é aquele que pode ser chamado quando as consequências das suas ações forem boas ou ruins. Uma criança pode ser chamada se as consequências das suas ações forem boas ou ruins, só se você não sabe como uma criança se comporta, de 3 anos, por exemplo. Você não pode dizer, oh, você foi responsável por ter colocado o cachorro para fora de casa. Ela nem sabe o que é isso. Então, sujeito é uma instância intelectual e moral que tem consciência, que tem comando sobre si e que responde sobre si. Percebe? Isso é um sujeito. É por isso que a violência é tão grave. Porque a violência, por definição, é aquele ato que diminui o sujeito. E você já percebeu, nesse momento, que sujeito é aquilo que há de mais valioso para que nós caracterizemos a nossa humanidade. Sujeito é um conceito basilar para que você entenda o que é ser humano e o que não é ser humano. Por isso que nós avaliamos tão mal a violência. Porque ela diminui a humanidade, porque diminui as condições em que um sujeito pode existir. Percebe? Isso é típico da nossa época moderna e contemporânea. A violência é aquela que diminui o sujeito fazendo com que ele se torne um objeto. O que é um objeto? Um objeto, vem cá comigo, é aquilo que pode ser conhecido e que está à disposição de ser usado. Ou seja, tem um traço intelectual e tem um traço moral no objeto. Ou pelo menos um traço amoral ou imoral. O objeto é aquilo que pode ser conhecido. Lembra? Aqui a gente está no campo da epistemologia. A natureza pode ser um objeto na medida em que ela pode ser conhecida pelo sujeito. Tem um traço intelectual. Mas o que nos interessa aqui é o traço moral ou o que tem a ver com a moralidade. Objeto é tudo aquilo que é instrumento. Objeto é tudo aquilo que é usável. Certo? Um sujeito não pode ser instrumento. Um sujeito não pode ser usável. Por que ele não pode ser instrumento? Por que ele não pode ser usável? Porque instrumento é aquilo que serve de meio para outra coisa. Um sujeito não pode servir de meio para outra coisa porque ele tem interesses próprios que têm que ser respeitados. Se um sujeito é utilizado por outro como meio para outra coisa, então esse sujeito está sendo utilizado como um objeto. E ser utilizado como objeto é negar a sua subjetividade. Negar a sua subjetividade é negar a sua humanidade. Negar a sua humanidade é violência. Percebe? Violência, em termos filosóficos, então, é diminuir a humanidade de alguém, diminuindo-lhe os atributos de sujeito, tornando esse ser humano um objeto. Isso é violência fundamental. E para os mais espertos e mais atentos ao curso, vocês já sabem que eu estou fazendo referência aqui, mesmo sem citar, ao Kant. Esse é um critério kantiano que permanece muito presente em todo o nosso sistema avaliativo moderno e, inclusive, legal. Muito do que nós entendemos por violência é exatamente isso. É diminuir a humanidade, diminuir a humanidade, é diminuir a subjetividade e diminuir a subjetividade é transformar em objeto. É usar como se fosse um instrumento. Um sujeito não é um instrumento. Não pode ser considerado como tal. Percebe? Isso é a noção de violência. A noção de integridade, portanto, ou seja, lembra que violência era romper, violar a integridade de um sujeito? Ela pode ser desdobrada em vários critérios. Por exemplo, integridade são esses traços que permitem sujeitos serem sujeitos e não objetos. Tudo aquilo que põe em cheque integridade é violência. Essa integridade tem uma garantia intelectual, ou seja, é aquilo que garante que o sujeito tenha consciência. Essa integridade tem uma garantia moral, ou seja, é aquilo que garante que o sujeito tenha responsabilidade. Essa integridade tem uma garantia psicológica, ou seja, é aquilo que garante que o sujeito tenha uma estabilidade afetiva. e essa integridade tem uma característica de garantia física, é aquilo que garante estabilidade corporal. Para que você seja sujeito, note quanta coisa é necessária. Estabilidade corporal, estabilidade afetiva, responsabilidade e consciência. Violência em graus diferentes é aquilo que põe em xeque alguma dessas garantias. E aí, como isso vai se manifestar na legislação, como isso vai se manifestar nas regras sociais, é outra história. Aí a gente vai estudar direito, vai estudar sociologia. Aqui eu estou te dando a base para você pensar essas coisas caso você queira. Estou te dando os conceitos principais aqui. Agora, você está preparado para entender o que nós, professores de filosofia e filósofos, chamamos de campo moral. Essa instância em que nós entendemos esse fenômeno que nós chamamos de moralidade. O campo moral tem três conceitos fundamentais. Então vamos a eles. O primeiro é o de consciência moral. E consciência moral é uma instância de deliberação. diante de situações possíveis. Ou seja, lembra do senso moral? O senso moral é aquele impulso, afeto, sentimento, emoção, pensamento, ação, que vem sem você refletir, sem você pedir. A consciência não. A consciência moral é aquela em que você escolhe, delibera. Por quê? Porque tem situações possíveis que você pode escolher. Aqui, quando você tem consciência moral do que está diante de você, você leva em conta os seus interesses, você leva em conta os interesses de outros sujeitos e você leva em conta as condições da circunstância da sua decisão. Consciência moral, portanto, nunca é egoísta. Entenda uma coisa. Existe uma tese chamada egoísmo no campo da ética. Mas essa tese, no fundo, não é egoísta do modo como você entende egoísta. O egoísmo vem de ego, eu, seria uma doutrina que faz com que as pessoas só pensem em si mesmas, mesmo que sejam em detrimento das outras. É assim que você entende. Egoísta é aquele que não pensa em ninguém só em si. Porém, o egoísmo no campo da ética é aquele que diz o seguinte, se cada um cuidar do seu, então toda a sociedade se beneficia. Esse é o egoísmo ético. E você percebe, então, que o egoísmo ético é aquele que se preocupa, sim, com o interesse coletivo. Só que o que ele advoga é que o interesse coletivo é melhor atendido se cada um cuidar do seu. Percebe? Então, veja, a consciência moral, seja qual for a tese que está em jogo, ela pressupõe que os seus interesses e o de outros sujeitos estão em jogo. Se você cuida só dos seus, você não está no campo moral. Você está em outro. Você está fazendo outra coisa que não ética e moral. Coletividade é a premissa básica. É a premissa básica. Senão, você só está sendo um animal. Ou seja, você só está agindo com o seu senso, com o seu instinto, com o seu afeto, com a sua emoção, com o seu, sabe? Com o seu fígado. Primeira coisa, consciência moral. Segunda coisa, liberdade e autonomia. São dois conceitos correlatos. Liberdade. Liberdade, para os nossos propósitos, é a possibilidade de fazer escolhas. Certo? Se, meu amigo, minha amiga, você não tem a possibilidade de fazer escolhas, esqueça, você não é um sujeito moral. Entende? Se a realidade for pré-determinada, se não houver livre-arbítrio, ou algo que o valha, essa é uma questão filosófica, inclusive, será que há sujeito moral, campo moral? A princípio, não. Isso é uma tese mais controversa, mas confia em mim. A princípio, não. Liberdade é a possibilidade de fazer escolhas. Uma ação livre, portanto, é aquela que não tem outra causa a não ser a consciência moral. A não ser a consciência moral. Que não está sujeita a constrangimentos, seja constrangimentos de outros sujeitos, alguém te forçando a fazer alguma coisa, nem das circunstâncias. Você fez porque estava com fome, você fez porque uma pressão estava sendo exercida em você ali. Isso é uma ação livre. Ou seja, é uma ação que escolhe entre diversas possibilidades. Ora, se você não tinha possibilidade, se você só tinha aquilo para fazer, então, não é uma ação livre. Só que, isso leva à reflexão seguinte. Você pode fazer qualquer coisa que a sua consciência diga? Não. Por quê? Porque liberdade na ética não é fazer qualquer coisa. Liberdade na ética é seguir normas. Como assim, Vitor? Seguir normas, né? Eu achei que liberdade era não seguir normas. Não. Liberdade é seguir as normas que a consciência moral coloca. E tem um conceito para isso. Autonomia. Auto significa próprio, nomia significa normas. Quando você mesmo, mesma, coloca as regras para a sua ação, então, você é uma pessoa autônoma. Uma nota, esse você mesmo, você mesma, não é você indivíduo, psicológico, subjetivo, no sentido banal da coisa. Eu estou falando você mesmo enquanto sujeito moral, que tem consciência de si, dos outros, da realidade, e que tem responsabilidade. E, portanto, é você enquanto alguém que reconhece que existem outros sujeitos. Percebe? Ser autônomo é colocar as normas para si enquanto sujeito. E sujeito reconhece outros sujeitos. Entende? Portanto, você não pode colocar normas e princípios, regras e princípios, normas, para si que excluam do campo da realidade outros sujeitos. Porque senão você não está sendo um sujeito. O sujeito é aquele que reconhece os outros. Entende? Então, a ação autônoma, autonomia sendo o ato de colocar para si as próprias normas, regras e princípios, a ação autônoma é aquela que acontece a partir de normas expostas pela consciência moral, que é a consciência do sujeito que reconhece outros sujeitos. Percebe? Acompanhe o raciocínio. Porque aqui a gente leva, caminha já para o conceito de responsabilidade. Responsabilidade tem como premissa, eu quero colocar em tela cheia aqui para você, tem como premissa. que as ações de um sujeito precisam se adequar às ações dos demais sujeitos, justamente para não haver a violência, ou seja, a redução de um deles ao objeto. Para isso, é preciso consolidar a expectativa de que todos agirão conforme esse preceito, ou seja, é preciso que um sujeito tenha a expectativa de que os outros agirão assim e que ele, portanto, não vai agir de modo irracional ao agir ele sozinho assim. Você percebe, então, que uma consequência necessária desse raciocínio é que a confiança é intrínseca à ação moral? Se não houver confiança, não há ação moral? A responsabilidade é esse elemento de confiança que é preciso haver no campo moral. Ou seja, responsabilidade é apresentar-se como fiança pelos próprios atos, isto é, ser fiador das consequências das próprias ações. Ou seja, você tem responsabilidade quando as pessoas aceitam que você pode responder pelas consequências dos seus atos. Isso é responsabilidade. É a possibilidade de responder pela consequência dos próprios atos. Apresentar-se a si mesmo como um fiador dos próprios atos. Isso é responsabilidade. Fiador, fiança, tem a ver com confiança. Tem a ver com confiança. Eu preciso ter a expectativa de que você vai se comportar como um sujeito. Porque é assim que as relações sociais se dão. Na expectativa de que cada um vai cumprir o seu papel. Certo? Bom, consequências do conceito de responsabilidade é uma consequência benéfica que é o reconhecimento. Se as consequências das suas ações forem boas há uma atribuição de uma consequência positiva da sua ação e há, por exemplo, um reconhecimento público. Tudo bem. As pessoas passam a confiar mais em você. Você passa a ser reconhecido como alguém que pode ser tratado de modo benéfico. E há as consequências ruins caso as consequências da sua ação sejam também ruins. Que é a exigência de reparação. Ou seja, você ser chamado, chamada a restaurar o dano que você causou. Ora, se não houvesse essa exigência de reparação, então seria um caos. Se ninguém fosse chamado a reparar um eventual dano que causa, então não haveria confiança alguma na sociedade. E uma última consequência é a punição. A punição nada mais era que um sofrimento simbólico pelo dano que você causou a outro sujeito. Porque veja, punir você não adianta nada. O dano vai continuar lá. Porém, enquanto sociedade, nós entendemos que você deve sofrer simbolicamente pelo sofrimento que você causou. Isso pode vir em formato de castigo, em formato de multa, em formato de prisão, em formato de suplício. O modo como a punição se dá na história é variável, inclusive na nossa história, inclusive na história de outros povos civilizações. Mas é um sofrimento simbólico. A punição é um sofrimento simbólico. Se ela é necessária ou se ela não é necessária, também é uma discussão em filosofia política e ética atual. O sistema punitivo tal qual ele existe faz algum sentido racional? Ou ele é meramente fruto de uma tendência primitiva nossa de se vingar? Isso é interessantíssimo de pesquisar, inclusive. Mas, nota, esse é o campo moral. O campo moral é aquele que tem liberdade, autonomia, responsabilidade de consciência moral. É aquele que você não age só por impulso, tem consciência moral, delibera. É aquele que você não faz aquilo que você quer somente, é aquele campo em que você põe normas e regras e princípios para si, respeitando a existência de outros sujeitos, autonomia. E é o campo que você responde pelo aquilo que você faz e que os outros também respondem, sendo chamados tanto para ser reconhecidos publicamente, quanto para reparar o dano que causaram, quanto para serem punidos. De novo, perceba o quanto ética, filosofia política, direito estão relacionados, percebe? Todos esses termos vão ser usados para fazer leis, para discutir políticas públicas. Daí a relevância prática dessa parte da filosofia. Mas, até agora, eu não fiz a diferença entre ética e moral. Vamos fazer essa diferença na segunda parte da aula? Eu vou apresentar para você a ética como filosofia moral. e a primeira etapa é te apresentar uma etimologia, ou seja, no início, quando as palavras foram inventadas, o que elas significavam? Ambas vêm de ethos e mores. Ó, etimologicamente, o significado é o mesmo, tá? De ética e moral. Ou seja, ambas significam costumes. Em grego, costumes é ethos. Em latim, costumes é mores. Pronto. Etimologicamente falando, é a mesma coisa. Ética e moral remete a costumes. Estudo sobre os costumes. Agora, há uma peculiaridade etimológica na palavra grega. E aqui, eu vou te apresentar um pouquinho de grego, tá? Para que você entenda essa peculiaridade. Há duas maneiras de escrever o vocábulo em caracteres gregos. O vocábulo ethos, tá? Dessas duas maneiras aqui, ó. Essa e essa. Percebe? Ó, transliteradas para os caracteres latinos, essas duas palavras aqui, você percebe que essas três letras são iguais, né? Ó, essas três letras são iguais, só que essa letra primeira é diferente. Qual que é? Aquela é o épsilon e esta é o eta. Mas ambas têm um som de é na nossa caracterização latina aqui. É por isso que nós traduzimos as duas palavras por ethos. Se a gente fosse se pronunciar de modo metido a besta, seria ethos. Esse TH aí tem um som do TH do inglês, né? Tipo the end, sabe? Bom, ethos, ethos. Cada uma dessas tem um significado diferente. Assim, cada uma dessas aqui tem um significado diferente. ethos com epsilon é costume. Ethos com eta é índole, é temperamento. Vitor, qual que é a diferença entre costume, índole e temperamento? Costume é coletivo, percebe? Índole e temperamento é individual. O ethos, portanto, pode ser tanto aquilo que se refere a uma coletividade, como é que essa coletividade se comporta, como pode ser aquilo que se refere a uma individualidade, como é que essa pessoa se comporta, qual que é o temperamento e a índole dessa pessoa específica. Ethos, em grego, tem essa dupla semântica que se perde na tradução. Qual que é o uso comum? Como é que hoje nós usamos sem ser na filosofia? Preste atenção, não é o uso filosófico ainda. Tem essa frase aqui que é um exemplo dentre tantas do mesmo uso. ele saiu com a moral rebaixada depois que seus crimes foram descobertos. Ele saiu com a moral rebaixada. O que significa moral aqui? Moral aqui é uma derivação de sentido. Lembra que moral quer dizer costumes? Costumes são conjuntos de hábitos e valores. Agir conforme os valores é agir conforme o costume e agir conforme o costume é ser bem aceito, é ter a moral elevada. Moral aqui é ser bem aceito. Ser bem aceito. Por quê? Porque você agiu conforme os hábitos, os valores e portanto você tem a moral elevada. Certo? Moral no sentido é ter em alta conta. Ser bem visto. Moral pode ser nesse sentido também. Tem um outro sentido de ética no sentido comum que é cara, a ética que eu sigo é diferente da tua. É relativo. Pode ser esse uso explicado se nós levarmos em consideração a palavra etos com o eta que significa índole, que significa temperamento de uma pessoa só. Então a minha ética, o meu temperamento, a minha índole é diferente da sua. Certo? Pode ser. Pode ser. Agora, ressalto, isso é um uso cotidiano. Não é filosófico. A ética na filosofia não é individual ou subjetiva. tá? Não é. Não é. E aqui eu quero te apresentar o que significa ética e moral em filosofia. Vamos lá? Tem dois usos em filosofia. Tem o uso dos filósofos individuais. Você pega o Kant, você pega o Aristóteles, você pega fulaninho, fulaninha. E ali tem uma confusão mental absoluta, meu amigo, né? Cada filósofo vai entender ética e moral de uma maneira diversa. Por quê? Porque nada proíbe que eles façam isso. Percebe? Eles podem fazer. Filósofos são conhecidos justamente por esse fato de inventarem conceitos, certo? É comum que isso aconteça. Nenhum problema aí. Não faça, portanto, o seguinte raciocínio. Ah, mas eu li que no livro do Kant ética e moral é assim. Logo é assim. Não, não, não. Calma. Calma. Não. O que você tem que trabalhar, se você quiser gerar entendimento, obviamente, essa é a minha premissa, você tem que trabalhar com aquilo que é mais comum. Aquilo que é mais comum é aquilo que os manuais atuais adotam, certo? Os manuais atuais adotam uma distinção ou uma definição que é amplamente aceita em vários lugares do mundo, em várias instituições acadêmicas superiores do mundo de referência, é aceita cada vez mais nas escolas, em filosofia, e é essa que eu adoto, assim, que é uma orientação de cunho analítico, da filosofia analítica, sobre a qual nós falamos lá na aula de introdução à filosofia moderna, do curso de história da filosofia. Primeira coisa que os manuais, como esse aqui, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui, um manual como esse aqui, Philosophy, The Basics, do Nigel Warburton, certo? Esse manual adota isso, sim. Bom, não existe diferença alguma relevante entre moral e ética, sim. Então, é utilizado intercambiavelmente. Ética, moral, moral, ética, não tem essa divisão. Agora, se você quiser fazer uma divisão, faça o seguinte, a ética é igual à filosofia moral, ou seja, a ética é a parte da filosofia que estuda os costumes, entende? Que investiga o que está envolvido no modo como nós nos comportamos, no modo como nós avaliamos o que é bem e mal. Então, a ética é a filosofia moral, é a parte da filosofia que estuda a moral, a moralidade, os costumes, o bem e o mal, certo? É nesse sentido que eu estou adotando aqui, ética como sinônimo de filosofia moral. Investigação, problematização, significação da moralidade. Nesse sentido, há três subdivisões da ética ou filosofia moral. O que nós chamamos de ética normativa, metaética e ética aplicada. O que é a ética normativa? É o estudo sobre que critérios devem ser respeitados na ação que nós julgamos moralmente correta. É aquela parte da ética que diz assim, nós devemos agir assim e não assado. Portanto, estabelece normas de como a realidade deve se comportar. Por isso que é normativa. Outro nome que utilizam para designá-la é ética prescritiva. Certo? Outra subdivisão é a metaética. Metaética é a ética que se volta sobre si. Meta é aquilo que se volta sobre si mesmo nesse sentido aqui específico. Metaética é o estudo sobre o que é a moralidade. O que é a moralidade? Ou seja, quais são os elementos da moralidade? Quais são os pressupostos da moralidade? Veja que a primeira aula inteira foi sobre metaética. Nós tentando investigar em conjunto quais são os conceitos e elementos que são precisos são necessários para pensar a moralidade. Liberdade consciência responsabilidade isso é metaética. Você não está ainda naquela parte da aula preocupado em saber o que é o bem e o mal como você deve ou não deve agir. Você está preocupado em saber o que é preciso saber para pensar a moralidade. Isso é metaética. É claro que o que convence as pessoas a estudar ética na maioria das vezes é a normativa. Elas querem saber a resposta para a vida delas para como elas devem agir para como elas não devem agir é isso que faz a cabeça digamos assim. A metaética seria a parte da ética mais teórica mas que ainda se está preocupado com a ação. E por fim a ética aplicada que são questões controversas sendo discutidas aborto eutanásia legalização das drogas então só para só para a gente pegar aqui exemplos. Ética normativa três perguntas de ética normativa como reconhecer uma pessoa moralmente correta é moralmente correto mentir tem um dever de ajudar pessoas mais pobres que eu são três perguntas de ética normativa todas relativas ao critério que eu utilizo para agir metaética três perguntas o que é um valor moral algo que existe no mesmo sentido que existem entidades como pedras que são objetos ou frio que é uma qualidade que é um atributo valor é um objeto ou é um atributo de onde tiramos os valores morais que adotamos é tudo cultural ou está inscrito na essência natureza humana ou é transcendente e aí cultura natureza ou transcendência valores morais são subjetivos são intersubjetivos ou são objetivos perguntas metaéticas e perguntas da ética aplicada deveria estar escrito aqui ética aplicada devemos comer carne de animais não humanos devemos ser vegetarianos veganos e aí as drogas devem ser legalizadas ou devem ser só não proibidas qual que é o negócio aqui devemos permitir a eutanásia legalmente eutanásia para quem não sabe é a boa morte etimologicamente falando é aquela morte que acontece quando alguém está em profundo sofrimento alguém está paralisado alguém está em coma e aí permitamos permitimos isso e abortos podem ser permitidos também então essas são as três dimensões aqui da ética normativa meta ética e ética aplicada percebe? então bom agora meu amigo eu volto aquilo que eu falei antes no início da aula para você você pensou no caso que eu te falei ser casado com uma pessoa você tem mil intenções em relação a ela que ela te faça carinho que ela te que ela enfim faça sexo com você que ela tenha filhos com você que ela converse com você e de repente ela fica paralítica não pode falar e não pode sentir você se divorcia dela ou você continua com ela a pergunta que eu tenho para te fazer é eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários tá o que você faria nessa situação o que você faria nessa situação e com base em que critério você faria isso Vitor eu me divorciaria porque esse critério para mim aqui é importante Vitor eu permaneceria no casamento porque esse critério aqui para mim é importante eu quero saber que critério você utilizaria antes da aula que vem que ainda vai ser sobre ética em que nós trataremos sobre como os filósofos no decorrer da história trataram questões de ética normativa tá coloca aqui embaixo eu quero saber o que você vai falar tudo bem agora vamos para o nosso resumo dois atributos da arte opa da arte não que arte dois atributos dois os primeiros conceitos nós falamos aqui quais são os conceitos sobre os quais nós falamos primeiro a gente falou sobre senso moral depois juízo de fato de valor violência e depois nós fomos para três conceitos do campo moral consciência moral liberdade autonomia e responsabilidade nota aqui você percebeu o quanto ética moral filosofia política e direitos estão interrelacionadas os mesmos elementos fazem parte de diversos campos em seguida você entendeu qual é a diferença entre ética e filosofia moral na etimologia uma vem da Grécia outra vem uma vem dos gregos outra vem dos latinos viu a especificidade da etimologia grega e viu que o uso comum de ética e moral é muito diferente do uso da filosofia e na filosofia é claro tem os filósofos individuais tem uma confusão mental cada um utiliza do modo como quer porém há o uso do manual hoje do manual especificamente da tradição analítica que organiza mais esses conceitos e aí ética é a mesma coisa que moral e quando tem que diferenciar ética é a filosofia moral é a parte da filosofia que se importa com os costumes com os valores com a noção de bem e mal que se divide em três normativa meta ética e aplicada a normativa qual critério para o que eu devo fazer a meta ética quais são os elementos considerados na moral liberdade consciência responsabilidade e a ética aplicada são questões controversas sendo discutidas a partir das descobertas meta éticas e normativas devemos legalizar drogas devemos comer carne não humana e por aí vai certo? bom se você chegou até aqui é porque você gosta muito do que a gente faz e se você gosta muito do que a gente faz considere ser nosso apoiador considere ser nosso apoiador não só porque você acredita nesse projeto que é gratuito para todo mundo mas porque você vai ter benefícios tremendos como material escrito dessas aulas e de todas as outras que nós já fizemos até aqui e acesso ao nosso clube do livro o link está aqui embaixo está no primeiro comentário fixado e eu espero te ver em breve não se esquece de comentar tchau tchau